Oi meus amores, tudo bem? Espero que tenham sentido minha falta. Uma semana mais ou menos, eu acabo sempre tirando uma paradinha no início do mês, porque tem sempre muita coisa para fazer no início do mês e tem feriados, temos tido feriados no início do mês e aí acaba que fica um monte de prazo, um monte de coisa acumulada no meu trabalho e eu fico com um pouco de dificuldade vir aqui. Mas hoje eu separei cinco perfumes que eu tenho usado muito, inclusive um que eu sequei. Eu vou começar pelo que eu sequei, o Samia da Tera de novo, esse frasco aqui, ele tem um vidro lindo, tudo fosco, não dá pra ver. Eu gostaria de reaproveitar esse frasco, ele é muito bonito, não gostaria de jogar fora, mas eu vou guardar porque tem um cheirinho muito gostoso, de vez em quando eu pego aqui e coloco e sinto o cheirinho do Samia. Eu adoro esse perfume, ele deixa um rastro simplesmente incrível. Ele prolonga de uma maneira assim, a sensação de banho tomado, que não tem outro, né? Tem perfumes frescos, tem perfumes que eu gosto muito, que ficam nessa classificação, mas igual o Samia, não tem. Eu vou comprar da próxima vez o Samia Cologne e o Samia tradicional. Vou comprar um de cada e fazer o que, né? Recebi junto com o Terena e o Terena nem de longe está no uso, né? O Terena tá mais ou menos por aqui, né? Não tá nem de longe o uso do Samia. O Samia realmente é o concorso. E, assim, falando de perfumes frescos, eu tenho aqui esse Hype for Her da Inodê. Esse perfume aqui é simplesmente delicioso. Ele é muito parecido, eu acho que ele ficou no lugar, assim, dentro dos perfumes da Inodê. Eu posso dizer que ele ficou no lugar do 16, do famoso 16, que era o duplo do Bomb Shell, da Victoria's Secret. Esse perfume é simplesmente delicioso. Ele tem uma frutinha cítrica muito suculenta, muito gostosa e ele é, assim, simplesmente delicioso. Eu gosto muito dele, tenho usado também. Agora, já que o Samia me abandonou, acabou, provavelmente ele vai ser o que vai ficar ali, né? Junto com esse aqui também, que eu gosto muito. É muito fresco. O Jardin de Rose, da Mahogany. Eu tenho outro ainda daquele frasco do Refil, refilável. Por isso que esse aqui tá tão cheio, tá? Então, foi o Samia. Foi o Hype for Her. Não consigo paradisar. Lumière Enchanté, da In The Box Perfume. Esse perfume é incrível, incrível, incrível. Ele é super... assim, ele é delicioso. Ele é um floral muito bom. Ele tem de tudo um pouco. Ele tem um jeito floral clássico, com um chiprezinho também. Ele tem um frescor na medida certa que um perfume floral pode ter. Sem falar que é muito chique. E, assim, deixa você distinta. Parece que foi um perfume, como não é uma marca, assim, de alcance global ainda. Pra algumas pessoas, esse perfume vai parecer um perfume exclusivo. Seu. Tá? Então, eu acho que isso daí é uma vantagem. Parece, assim, que... Um perfumista fez um perfume pra você. Sabe? Não é aquele exclusivo de caros inacessível. Pra maioria das pessoas. Não. Porque é um perfume super acessível. Mas, assim, ele sai do lugar comum. Você não fica com aqueles cheiros mais conhecidos. Né? As pessoas te acham mais... Especial, mais requintada, sabe? Esse aqui, esse perfume é incrível. E eu tô usando muito ele. Outro que, gente, vocês vão falar. Renata, você tá boring. Você tá batida. Você não para de usar esse perfume desde 2004. Eu entendo vocês. Mas, eu gosto muito dele. Lumiere, da Nois Cielo. Tá? Que é o duplo do 212 New York City. Eu tenho outros duplos aqui. Por isso que ele demora um pouco pra baixar. Eu fico sem querer sentar o dedo nele. Eu tenho um dupe da Sacrato também. Eu tenho um dupe da Inode. Ainda tenho aqui backups do 12. Então, por isso que, às vezes, eu fico, né? Mas, esse perfume, ele é simplesmente, gente... Ai... Ele é um clássico maravilhoso. Não dá pra abrir mão desse perfume. Ele é simplesmente delicioso. E esse aqui, o Lumiere, ele fica aqui na frente. Então, é o que eu acabo pegando mais pra usar, assim, sabe? E ele é simplesmente delicioso. Eu adoro. Esses dias me deu uma saudade. Tá? E eu fui usar o Apoena, da Avatin. Que ele é muito parecido com o Miracle. Tá? Com o Miracle. De Lancome. Esse perfume é simplesmente delicioso. E... Gente, parece um Lancome, né? Ai, Senhor. O cheiro de limpeza, o gengibre, lá do floral. Esse perfume, ele é muito incrível. Ele é muito incrível. Lembrando, também, que a Tera tem o Bella, que é a dupe nominal do Miracle. É simplesmente delicioso esse perfume. É incrível. Tá? Então, essas foram as minhas cinco escolhas que eu mais tenho usado. Hoje, é... Tô testando esse daqui. Que é o Autumn Magnis. É um amadeirado especial do couro. E eu estou intrigadíssima com esse perfume. Esse perfume, ele, ao mesmo tempo, ele tem... Eu vou trazer a resenha própria dele. Mas ele tem... Um lado... É... Aquele lado do... Do Barbarian. Que é o... Não é o Barbarian, não é o dupe do Viking. Da Creed. Então... Ele tem aquele lado quente e frio. Do... Do... Do Viking. E, ao mesmo tempo, ele tem um limão. Que é um limão bem, sabe? Presente da... Tipo daquele... Não sei se é da Dior Cologne. Um Dior Cologne, um perfume que tem um... 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 Um limão bem vibrante, sabe? E... Assim... Chega a ser um limão meio aqua de parma. Lembrei. Ele parece do Colônia Club, da aqua de parma, assim, nesse acorde do limão dele. O limão, quando eu falo desse limão, lembra do limão do aqua de parma. Nossa, que perfume incrível. Incrível. Esse Auto Magnis. Tô testando. E depois vou trazer resenha pra vocês. Porque... Eu tô achando que esse perfume aqui, ele fica o dia inteiro na pele. Ele é um perfume, assim... Se você... Mulher, gosta de perfume masculino. Talvez você vai gostar dele. Tá? Vai gostar bastante. Porque ele é um perfume que, em alguns momentos, ele é tão intrigante, que em alguns momentos... Eu não conversei com ninguém ainda sobre ele. Mas ele... Sei lá. Ele me passou um... Um chocolate. Um avelã. Um praliné. Então vejam que coisa louca. Ele parece um... Ele tem um perfume que tem um lado quente e frio. Ele tem um limão. E tem um... Uma doçura de leve em algum momento. Esse perfume é uma loucura. É um perfume doido esse aqui. Eu vou ver ainda. Mas vejam. É uma doçura daqueles perfumes masculinos. Tá, gente? Mas é uma doçura muito gostosa. Ah, Renata. Você tá maluca. Doce de perfume masculino. Não, gente. Aqueles perfumes codiciúno. Né? São perfumes doces. É... Que tem uma pegada, assim, né? Ahn... Mas... Dá pra perceber que no fundo é uma composição que tem um lado mais prático. Mais casual. Que acaba, né? Refletindo um lado masculino. Mas tem mulher que não liga. Inclusive tem mulher que acha que não tem nada a ver esse negócio de fragrância. Que as fragrâncias são no gender. Então usam também. Esse perfume é simplesmente incrível. Vou resenhar aí pra trazer pra vocês, como eu disse. E os meus cinco perfumes foram esses, gente. Foram o Samy, a Terra. O Hype, da Inodê. Né? O Lumière, da In the Box Perfumes. E os deliciosos. O Lumière, da No Ancelo. E a Poena, da... A Vatim. Tá? Que eu confundo com a Aurora. A Vatim tem a Aurora, tem a Poena, né? Eu acabo confundindo. Então, meus amores. É isso que eu já vou falar com vocês hoje. Mas eu já vou gravar outro videozinho que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E nós vamos nos falando. Vai ter bastante movimentação essa semana no canal. Tá bom? Um beijo e até logo. Tchau.